Olá! Olá, olá! Olá, 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 olá! Então, no vídeo de hoje eu vou fazer... não vou fazer um unboxing, até porque o iPhone que comprei não é novo, ou seja, não veio totalmente da loja, ele é um telefono suado. Que eu comprei Alguém Do OLX Por isso Acho que é um bocado incorreto fazer o unboxing Até porque não há nada para fazer o unboxing Mas vou fazer um bocado Daí piquei mostrar as assuntos que veio Esta é a capa A capa O iPhone que eu comprei foi O iPhone 3 Pro Max 3 Pro Max Na cor verde Verde No início eu estava a achar Que ia ser muito grande Porque Não sei Eu tinha tido um telefone grande Um telefone antigo Era grande Mas não era grande ao mesmo tempo E depois já tinha visto as medidas No site da Swap Que lá tinha Quais é que eram as medidas Do iPhone 3 Pro E o 3 Pro Max Quer dizer o iPhone Que eu tinha certeza que ia comprar E parecia o 3 Pro Parecia minúsculo E o 3 Pro Max Parecia perfeito Digamos assim Não sei Acabou por ser que aquelas medidas Não condizem À verdade Não é? Depois já comprei Acabei por comprar o 3 Pro Max Até porque o negócio que encontrei Até foi muito bom E acho que não é assim tão grande Eu decidi comprar um iPhone porque Apesar de eu queria melhorar as qualidades As qualidades A qualidade dos meus vídeos Apesar de que os vídeos que vocês estão a ver atualmente São gravados por um iPhone Mas é o iPhone 6S Plus E a qualidade é um caso Quer dizer Não é má Que eu adesse Tipo a qualidade da câmera Até é bastante boa Estão a ver Mas Esse não é o telefone que eu uso O telefone que eu uso Era Um Android Por isso Eu tinha bastante trabalho Em gravar os vídeos no iPhone Passar para o Android Editá-los E depois Fazer o upload Por isso Decidi comprar um Um novo Um novo Que atrás Mas Assim já não tem esse problema Porque eu acho que não referi Mas o iPhone que eu gravo Os vídeos Tem a bateria viciada E por isso Que Tenho o trabalho De estar a trocar Para o filme Não Pode A ver Obrigada A ver Que A ver É ... Deu A ver Deu 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 Abre-te a caixa Aqui dentro Bem isto é o normal Olha isto que saiu Que estes papelinhos que vêm cá dentro Normalmente este coisinho Bem onde está a entrar Porque é mais Normalmente esta coisinha de tirar o cartão SIM Também está cá dentro Só que eu estraguei a coisinha que segurava Que aliás é este Estraguei-o Agora já me está para segurar Pronto, este aqui é o sítio Este aqui é o sítio Onde tem a coisinha para tirar o cartão No cartão E pincel Ela já está usando Tugav O rapaz que me o vendeu, também acabou por oferecer 3 películas para o iPhone E isso acabou por ser imenso, super fixe, top, amazing Já puxa uma clarinha E já tenho aqui mais duas Que se vocês repararem, coita dá para ver, mas se vocês repararem é um vidro, é vidro não é? Mas é um vidro meio fosco, parece Para o que eu disse são vidros que não dá para ver o reflexo no telefone Temos a luz e tudo isso Elas vêm dentro desta capinha de espuminha Espuminha, não espuminha, esponjinha 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 Vamos pôr aqui O cabo que veio, que ele ofereceu, não é? Que fazia parte do iPhone Está aqui, está seco도 de novo, não tem qualquer tipo de sinais de uso O que não vinha incluído foi isto, que não sei como é que se chama Por isso tive que comprar uma loja e acabei por escolher o original da Apple Porque parece que acho que não se traga tão rápido a bateria Do telefone Ah, o telefone também veio com uma capa Original da Apple, que o rapaz ofereceu Vou-vos mostrar Sem a capa Que é muito mais bonito de móvel, mas andassem a capa é um perigo Ai, meu Deus, não consigo tirar Este é o iPhone Memo lindo, 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 lindo Na promange, na cor verde Verde, verde, verde Uma coisa que me falta pôr é o vidro a proteger as câmaras Tenho que ir a uma loja e pôr porque assim um bocado me havia de se arriscar Era bastante triste Basicamente o telefone está novo, o telefone não tem qualquer tipo de risco Não há nada, não há nenhum risco A parte da fronte é película Dos lados também são E depois... E depois... Porquê que isto está a piscar? Que cena, não tinha reparado What the fuck São essas aplicações que eu tenho no meu telefone E agora faz agora um caminho ao YouTube 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 Que ele vai aparecer Que ele vai aparecer Que ele vai aparecer Que ele vai aparecer Continuar Basicamente é só esse meu ralinha Prinha 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 A sweet girl Streetcarol, Streetcarol, por acaso também costumo assistir, costumo assistir a Streetcarol, labrininha O som do iPhone também é muito difícil, vamos assistir por exemplo da Streetcar Eu espero que se use no microfone Boa noite, boa noite Boa noite, vai aqui que me deram Uma SME aí com Tascar E acho que o título não poderia ser muito melhor Um abraço cilibrais com o som do SME aí Isso só vem no seu ouvido Óbvio que isto não dá para ouvir, mas não dá para ouvir não Vocês não vão ouvir, mas se eu puser isto no máximo isto é quase como se fosse uma coluna E não sei, parece muito Eu costumo assistir muito SMRs, estou a ver? E não assistem os mesmos, eu gosto de assistir vídeos diferentes Pessoas novas Também tem assim ó, fixe, estou a ver, não encrava o meu telefone antigo, estava sempre encravar Pronto Pronto Ah Nem sei onde ir mais Isto está aqui muito, muito, muito bom, muita luz Ah Onde é que eu poderia ir mais? Vamos ao Pinterest Pinterest, Pinterest, Pinterest Agora não Agora não Pronto, não é porque eu estou a mostrar aqui as coisas no telefone Mas, já Basicamente Basicamente Tenho gostado Ó, então a réplica, ela não mostra os reflexos Agora não é? Então vai fazer também Um segundo É um segundo Um segundo Deixe Ok Então E ruins Um segundo Depois, a capa que me foi oferecida é esta, que é esta também, ela tem a símbolo aqui da Apple Mas já está toda fodida, estão a ver por quem usou, claramente usou esta capa, nada contra, a capa é muito bonita Eu para já estou a usar esta, não comprei nenhuma, pretendo comprar não sei quando Ela é de coro, 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 coro Sempre tem estes bolinhos, este tecido, 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 macio, macio Uma coisa que eu gosto, por acaso acho que não é gosto, mas não desgosto, estão a ver, mas acho que é fixe, é quando se mete Isto é mesmo interessante, estão a ver, eu não vejo nada, a olho nu, mas meto o telefone assim e isto pisca, mas a olhos não vejo Isto deve ser, óbvio, deve ser normal, deve ser tipo um pé, óbvio, estão a ver, mas eu nunca tinha reparado Pronto, o que eu estava a dizer é que esta capa é fixe porque vocês metem o telefone na capa e ela faz isto Tipo assim, não sei o que quer dizer, mas às vezes, às vezes, às vezes E pronto, basicamente, é isto do telefone Estou a gostar, 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 está muito, 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 muito ideal Certamente foi uma coisa que não me custou muito dinheiro, por isso vou pesar aquilo que comprei Espero que tenham gostado Do vídeo Do vídeo Do vídeo Eu também tenho vídeo Tchau